A Delegacia-Geral da Polícia Civil divulgou o retrato falado de um dos sequestradores da tesoureira do Banco do Brasil em Teresina. O suspeito tem as seguintes características. Pele parda, olhos pretos, altura 1,63m, idade entre 23 e 24 anos. O retrato falado foi feito baseado no depoimento das quatro vítimas, que também foram mantidas em cárcere privado por 15 horas. Todos esses detalhes fazem parte de uma investigação. A investigação por si só já é bastante sigilosa. Nós temos que trabalhar com bastante cautela. Todos os meios informativos, elementos informativos de convicção que nós estamos apurando estão sendo detalhadamente juntados aos autos do inquérito. Infelizmente, nós não podemos estar detalhando as atividades investigativas que nós estamos procedendo, mas uma coisa é fato. Nós estamos evoluindo. O próprio retrato falado hoje já é o resultado de mais um passo dessa investigação. E assim, ao longo dos acontecimentos, nós então poderemos, aos poucos, ir passando as informações que não atrapalharam as investigações, desde que elas não resultem em um prejuízo na prisão dos indivíduos responsáveis por esse roubo. O delegado-geral da Polícia Civil, Riedel Batista, acredita que pelo menos quatro homens tenham participado do sequestro relâmpago. Nós temos visualizado pelas vítimas três pessoas, mas acreditamos que tem mais elementos, porque existiu um elemento que deu fuga e existiu elementos também que fizeram o levantamento do local da casa da vítima. Eu considero que esta organização criminosa que pratica esse tipo de crime é composta tanto de pessoas do estado do Piauí, como também de pessoas de fora. Na realidade, é um misto, é uma organização criminosa interestadual, que atua em diversos polos do país e, assim, sem dúvida alguma, podem estar aqui, como também podem estar fora do estado. E aí E aí E aí